Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli galera E hoje a gente vai conversar sobre algo muito, muito, mas muito épico que tá rolando no mundo gamer Hoje a gente vai falar do grande rival do PS5 e do Xbox 2 ou Xbox Scarlet, como você quiser entender Madbox é o novo console concorrente da Playstation e do Xbox One Promete causar alvoroço nos próximos anos e alcançar de vez o ápice do poder e do domínio no mundo dos games Sim jovens, 4K e 60 frames pra empresa é fichinha, mano, pode acreditar Nesse vídeo a gente vai ficar por dentro de tudo que tá rolando Preço, poder, arquitetura e várias outras promessas que a empresa tá prometendo nesse tal console Será mesmo que vai ser tudo isso? Saberemos se você ficar ligado no vídeo, porque ele tá apenas começando Eu sei que não só eu como muitos de vocês galera Tá ansioso pra ver a próxima geração das caras Claro, mano, a gente é assim Sempre quer ver novidade E parece que em 2020 a Sony e a Microsoft vão ter um rival que promete dar uma lição de como se faz um videogame de verdade A gente sabe que faz pouco tempo que a Slightly Mad Studios anda falando sobre isso E com o passar desse tempo, os caras provam ainda mais que isso é mais verídico do que se imagina Mal sabia a Microsoft e a Sony que Madbox é o nome do grande rival que eles poderão enfrentar e que por sinal já tá em fase de construção Se você tá pensando que o Ian Bell, que é o CEO do estúdio por trás do console, tá provocando demais, véi Cês ainda não viu nada, galera Ian Bell disse que o Madbox vai competir com os consoles mais poderosos da geração E ele não tá falando de Xbox One X e PS4 Pro não, viu As tweetada que o cara dá, mano, realmente deixa a gente ansioso e cada vez mais aflito De uma forma traduzida, véi Eu vou compartilhar com vocês as alfinetadas monstras que ele anda mandando Olha só, no dia 2 de janeiro de 2019 Ele começou dizendo que o Madbox tá chegando E logo depois disse O que é Madbox? É o console mais poderoso já construído É literalmente Mad Que no caso aí, né, poderia ser traduzido como louco Quer jogar jogos 4K e quer jogar jogos com VR a 60 frames? Quer um motor completo de graça pra desenvolver seus jogos nele? Você terá isso no Madbox É isso que ele falou, galera Parece que a treta vai ser ferrenha na próxima geração E se você acha que acabou, ainda tem mais Ian Bell logo depois afirmou que tá trabalhando de 90 a 180 frames internamente Que o seu CTO tinha aí acabado de ligar pra ele E confirmar que é isso que a empresa vai entregar pro consumidor Meus amigos Imagina só o poder desse negócio, véi Se prepara, hein, jovens O ano de 2020 vai trazer momentos épicos e surpreendentes Sobre o design do Madbox O Ian Bell disse que o console vai ser de fácil manejo Muito prático Muito leve E o mais incrível, galera É que ele vai se conectar com outras Madbox Sem o uso de cabos, mano Olha isso, cara Isso é incrível, cara Eu tô sem palavras pro esse console Muito ansioso na espera dessa maravilha Recentemente, o Ian tava dando uma entrevista à Variety Que é uma revista especialista Não só em questões gamers, galera Mas também em questões tecnológicas lá dos Estados Unidos E nessa entrevista Ele disse que a Madbox vai ser equivalente a um PC muito rápido De dois anos pra frente Cara, vocês tem noção disso, galera? É como se o cara estivesse falando que daqui dois anos A gente sabe, né, que vai existir PCs melhores E um pouco mais rápidos, né E ainda assim A Madbox vai ser equivalente a esses PCs Mano, eu já imagino uma porrada de coisa louca E sabe qual que é a parte mais deliciosa disso, galera? É que vai fazer com que a Sony pare de ser mercenária E a Microsoft também dê um jeito de fortalecer os seus exclusivos Porque cês tão ligado, né, galera? Como a Xbox e a Playstation dominam o mercado gamer Os caras tão muito folgados, mano Muito tranquilos Acha que manda e desmanda em muita coisa E é aí que a Madbox vai acordar todo mundo, galera A parada vai ser insana, velho E o Ian Bell ainda disse que já tem vários investidores Já oferecendo o financiamento necessário, né Pra que eles possam ver o produto concluído Mas ele disse que tá muito cedo pra isso A equipe tá pesquisando as melhores ofertas em peças E matéria-prima até então Lembram o que eu falei pra vocês, galera? No vídeo do Playstation 5 Usando aquele exemplo da moto Questão de custo-benefício e aquela parada toda Pois é, eu acredito que é isso que a Madbox quer Gastar o menos possível E oferecer um console muito superior aos concorrentes Sobre o preço do console A empresa disse que o público pode ficar super tranquilo Vai ser muito competitivo aos consoles da próxima geração E pelo que parece, dependendo de certas questões, né Como que o dólar vai tá e coisas do tipo Vai ter um preço até um pouco menor que os concorrentes A data de lançamento ainda não foi finalizada Mas Bell vê um período de 3 anos Pro Madbox ser lançado em todo o mundo, galera E voltando a falar pra vocês sobre o design do console E do controle Que por sinal foi publicado muito recentemente Eu vou explicar pra vocês certinho Essa imagem que você está vendo agora É do conceito do videogame, tá? Mas o Ian Bell disse que isso pode mudar com o tempo Pelo que parece, o console é igual um gabinete de PC Em formato de M, né? E o logo da Slightly Mad Studios Do lado ali do gabinete Um cronograma de lançamento de 3 anos Poderia significar que o Madbox Estaria chegando às prateleiras aí Na mesma época que o Playstation 5 E o Xbox 2, tá galera? Ou logo depois Porque pelo que parece A Sony e Microsoft Querem apresentar seus novos consoles em 2020 Apesar de a gente não ter nada certo sobre isso Enfim, galera Resumindo tudo isso que eu falei pra vocês Eu sempre tenho a minha opinião pessoal Vocês sabem disso, né? Eu acho ótima essa ideia de existir novos consoles Novos olhares, né? Novas máquinas É como eu falei A Sony e Microsoft Precisa sair da zona de conforto Eu acho que eles precisam se esforçar ainda mais Eu sei que os caras se esforçam, sabe? E como um concorrente de peso Desse lado Obviamente, mano Eles não vão querer ficar pra trás Mas eu falo sobre tudo, entendeu? Sobre poder Sobre preço Sobre acessibilidade no console Praticidade Sobre entender o gosto dos usuários, né? E realmente eu ouvi a grande maioria Que entendo Que é a chave de todas as coisas Eu acho que os caras precisam entender O que é de verdade o mundo gamer E as suas ideias visionárias O que é que o mundo gamer O que é que a galera quer Da mesma forma Que eu também acho Que é muito difícil Bater de frente com PS4 e Xbox One, galera Que a gente sabe Que quem domina o mercado São eles E ambos têm bons exclusivos Já a Madbox Sobre jogos exclusivos Eles disseram aí Que não vão se preocupar muito Com exclusividade não, tá? Tira aquele gostinho aí De quero mais do consumidor Afinal de contas Quando a gente vê um God of War Um Forza Horizon Ou um Gears of War Ou um Last of Us Jogos tops exclusivos Que a gente conhece Galera, isso faz muita diferença Muita diferença mesmo Faz muito você querer Comprar esses consoles E é exatamente isso Que as empresas pensam Quando fazem exclusivos Tá ligado? Você não tem noção Da impulsão de vendas De um console Quando o jogo exclusivo É bem feito Forza e God of War É a prova viva disso, galera Enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Então, pelo que sabemos 2020 não vai ser um ano Apenas do Playstation E da Microsoft Madbox tá com sangue No olho, jovens E você? Acha que o console Vai bombar mesmo? Deixa aí no comentário A sua opinião Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aí no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nada do que tá rolando Por aqui Em breve a gente vai ter Uma conversa Sobre Xbox Scarlet Ou Xbox 2 Do jeito que você quiser entender Tá? Como muitas outras empresas Estão chamando ele também Um grande abraço A todos vocês E tudo de bom sempre, galera 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 E tudo de bom sempre, galera